Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputado Nuno, encarnação, fala-nos num país que não existe. Bem sabemos que as suas considerações relativamente ao Partido Socialista em boa parte são verdade, mas como diz o nosso povo, venha o diabo e escolha, porque se o anterior Governo PS fez o que fez e que deu o cabo do país e atirou o nosso país para uma situação difícil, nomeadamente junto dos trabalhadores, o Governo PS e CDS-PP não fez melhor, antes pelo contrário, agravou aquilo que já estava no mau caminho do ponto de vista social, do ponto de vista económico. A verdade é que, Sra. Deputado, fala de recuperação do nosso país e este Governo é responsável só no ano de 2013 pela destruição líquida de 121 mil postos de trabalho. Desde que começou a governar, este Governo destruiu em termos líquidos mais de 300 mil postos de trabalho. E, portanto, a pergunta começa logo por fazer-se é como é que é possível falar-se de recuperação de um país, de uma saída limpa, quando ao mesmo tempo se destrói a economia, destrói o emprego no nosso país. Mas os dados são reveladores. Não é só o número de desemprego que não para de aumentar, é também a qualidade do emprego, porque os salários estão a cair, porque o trabalho a tempo parcial aumenta em substituição do trabalho a tempo inteiro, porque o trabalho precário não para de aumentar em substituição do trabalho com direitos. E, nessa medida, nós questionamos como é que é possível falar de recuperação do país, se ao mesmo tempo que se tomam, que se fala, tem-se este discurso, ao mesmo tempo se está a discutir em comissão aqui no parlamentar, a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, que é mais um ruo de golpe aos direitos dos trabalhadores da administração pública. Como é que é possível falar em recuperação do país, se o Orçamento do Estado de 2014 mantém o roubo nas reformas e nos salários dos trabalhadores e dos reformados do nosso país? Como é que é possível falar de recuperação económica de um país quando o país enfrenta o pior agravamento, desde o 25 de abril, da fome e da miséria a nível nacional? Como é que é possível falar de recuperação do nosso país, tendo em conta que há cada vez mais pessoas, reformados, crianças, jovens, as principais vítimas, a passarem fome, a pobreza aumenta de uma forma significativa? E isso é que é verdadeiramente ilustrativo de falar de recuperação económica para inglês ver quando a realidade demonstra precisamente o contrário. Mais, diria-se, o retificativo, já em pleno discurso dos sinais positivos e de recuperação económica, o que é que nos traz o Orçamento do Retificativo? Mais do mesmo, mais cortes nos reformados, mais cortes nos direitos dos trabalhadores. E, portanto, as críticas ao Partido Socialista, em parte, são justas, não têm a legitimidade para as fazer. Porque entre um e outro vem o diabo escolha, porque, efetivamente, nas grandes opções políticas, naquilo que são as grandes questões centrais do nosso país, que é o emprego, o emprego com direitos, os salários e o respeito pelos direitos reformados, há continuidade na política entre PS, PSD, CDS, PP, que é atacar estes para manter os privilégios do costume. E, não é de estranhar, e espero que tenha em consideração também na resposta, é que, ao mesmo tempo que atacam os salários e as reformas... Em que aquilo que são os indicadores de pobreza não param de aumentar, as grandes fortunas pararam ou não de aumentar no nosso país, em plena governação do PSD, CDS, PP.